Eu vou dizer para mais lances, a bola foi só referência. Eu costumo dizer a brincar aqui, o que eu dizia a estes miúdos é assim. A bola fica, a bola é o ponto de encontro entre nós. Quem morre é a bola, nós não morremos. Nós somos eternos. As pessoas, eu digo-lhes, isso é você é louco. Não, a bola é que morre. Vocês não morrem. Este momento que nós tivemos agora aqui, se ganharmos um jogo ou se perdermos um jogo, o momento nunca mais ninguém vai se esquecer deste momento aqui, que é o que eles estão ali a relatar. E ensinam estes, a matemática ensina-lhes o tudo ao contrário. Claro. São momentos. Qual é a mensagem que tu gostavas de deixar lá para casa, para as pessoas que neste momento estão a passar por uma adversidade? Vou pegar aí numa frase, deixas outra vez, já que o Berninho ia por ali, que é uma frase que eu cito aqui neste livro. O que sobrevive não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Esta é a frase que eu passo lá para casa, para toda a gente. Não é o mais forte, nem o mais inteligente. É o que melhor se sabe adaptar. Nós estamos... Porque eu costumo dizer que nós somos atores, nesta passarela da vida, se pode dizer. Tu sempre soubeste adaptar a tudo na tua vida. Eres e és uma pessoa muito sociável. Fizeste tudo um pouco e quando a vida te deu um obstáculo, é como se tu tivesse abraçado o obstáculo, tu dissestes, agora é parte de mim e vou continuar o meu caminho. Eu costumo dizer assim uma coisa que é assim, quando nós temos um problema, não te foques no problema, foca-te na solução. Já tens o problema. Mas isso é muito difícil para a maior parte das pessoas. Mas vamos voltar outra vez àquilo que eu já te falei. Porque ensinam as pessoas a focar-se no problema. É verdade. Foca-te na solução. Porque tu tens solução, certo? Claro que sim. Foca-te na solução. Por isso é que quando estavam aqueles meninos a falar, eles pensem que o que eu fiz por eles não é nada o que eles fizeram por mim. Foram eles que me fizeram. A mulher que está contigo. São eles que jogam. Não sei se me estou... Eu simplesmente só lhes mostrei o caminho. O líder que é líder tem que ser invisível. Não tem que ter necessidade de apreciar. Percebeste que eu quis dizer? Que é o que tu fazes como treinador com estes... É isso que eles ensinam. E é isso que eles ensinam para eles ensinar outros miúdos. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. José, incrível. Comecei a minha semana da melhor maneira. Conhecer-te, conhecer a Paula. Muito obrigado por ter estado aqui. E por favor, continue a inspirar as pessoas como fazes. Obrigada pela tua presença aqui. Um grande aplauso para o José Ribeiro. Um grande aplauso para ele. Muito obrigado por terival. Amém. Obrigado.